É maravilhoso, aí sabe só o que eu fiz? Meu amor! Aí chega na aula perto que eu assisto aí, né? Como é teu nome? É, Zé, o que você quer que a palha do meu descanse? Mas descansando como, Zé? Num sol quente desse? É teu como dar sombra, descansa no sol, o que você quer? Aí eu falei nada mal, Zé, Deus te abençoe Agora que eu tô seguindo, ó, o Espírito Santo tá assim, ó Evangeliza, 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 evangeliza Evangeliza, evangeliza, evangeliza Aí sabe o que eu fiz? É, eu voltei Aí chega na aula perto que eu assisto aí, ó, Zé O que você quer que a palha do meu descanse novamente, rapaz? Você conhece Jesus? Eu não conheço ninguém com esse nome, não Quem é Jesus? Jesus é o Senhor Eu não digo não, Zé Jesus é o Senhor Eu não digo não, Zé Jesus é o nosso Salvador É o Rei dos Reis É o Libertador Eu vou profetizar na sua vida, Zé Vai profetizar o quê? Você me respeite? Eu digo eu vou profetizar Eu digo calma, Zé Presta atenção que eu vou profetizar em sua vida, Zé É na presença do Senhor, Zé E tudo pode acontecer É na presença do Senhor, Zé E tudo vai acontecer É na presença do Senhor, Zé E tudo pode acontecer É na presença do Senhor, Zé E tudo vai acontecer Agora, você vai ter que me explicar como é isso É fácil, Zé É só você acertar Jesus Cristo em Nazaré Como o Salvador da sua vida Jesus é a fonte de água viva, Zé Você vai beber dessa água, Zé E jamais você terá sede Amém, Zé? Amém Oh, nossa Eu não digo não Já está me chamando de novo Vai se converter Louvado seja Deus E aí, Zé Você acerta Jesus Cristo Como o Salvador da sua vida É, Zé Você acerta Jesus como o Salvador da sua vida, Zé Eu aceito Glória a Deus Aleluia Oh, Zé Diga Você vai ser bebida Eu vou voar Eu digo não, Zé Tu vai voar nas asas do Espírito Santo Vai ser baixo profundo lá no canal da igreja Amém, Zé Amém Oi, moço Diga, velho Eu estou sentindo uma voz falando negócio aqui comigo Aí, Espírito Santo Tu já se aberteu Agora vai levar essa palavra adiante Ele está falando como? Ele está falando assim, ó É boa, geliça É boa, geliça É boa, geliça É boa, geliça Obrigado.